Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Subirão com asas Como águia E a força do Senhor Te sustentará E a força do Senhor Te renovará Correrão, não se cansarão Caminharão, não se fatigarão Correrão, não se cansarão Caminharão, não se fatigarão Esses são servos de Deus 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 O Senhor renovarão suas forças, sumirão com asas, como águias, e a força do Senhor te sustentará. E a força do Senhor te renovará. Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. 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 Esses são servos de Deus. 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 Deus. Esses são servos de Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto